Fala galera aqui, quem? Fala vagabos manos, vamos aqui com mais um vídeo de Rocket League E hoje finalmente eu vou trazer um V1, tomara que funcione dessa vez galera, é sério Se tiver no ar quer dizer que funcionou, que não lagou, porque eu já tentei gravar um V1 Eu fui gravar domingo na verdade, eu joguei a primeira partida, lagou Tá, aí eu fui jogar a segunda, não lagou, tudo bem Aí fui jogar a terceira, lagou de novo, aí mano, pistolei, tá ligado? Aí tô gravando aqui hoje, tô com o celular e trazer um V1 e manos Vamos lá, tomara que não fique lag, mano, sério, porque minha internet tá meio merda Mas eu acho que vai dar hoje, tem que dar, tem que dar, mano Já dei umas testadas, umas 5 casual antes, pra ter certeza E vamos lá procurar a ranqueada agora, mano Quando eu carregar a partidinha eu volto, só vamos Tipo, uma partida pra eu pegar o meu rank, mano Eu tava, eu tava na season passada, diamante 3, divisão, não sei o que E nessa aqui, mano, tipo, falta só essa pra eu pegar meu rank, né De 9 partidas eu perdi 5 e ganhei 4 Então se eu ganhar essa eu vou ficar neutro, não é muito bom Nossa, vou fazer o golzinho aqui, né Ah, nossa, o cara tirou, mano, sério O cara tirou, mano Tá, isso aqui é a bala nossa Olha, não, só manter o controle Só manter the control Vou girar aqui e manter... O quê? O cara passou Ah, tá, foi Não entendi Ah, é, meu nick tá underwater, mano Underwater Por causa daquela musiquinha no Rocket League Que uma vez tinha, ainda tem, eu acho Mas tinha uma vez quando eu entrava no jogo, no menu Que era Breathing Underwater And then national Breathing Underwater Can't let you go, can't let you go Ah, vou botar, mano, pra você escutar Quem é da época... Ah, quase Quem é da época que essa musiquinha era do menu Sabe que a música era foda, mano Nossa Ih, o cara dominou meio errado Com calma Ô, louco, mano Foi um fake cagado Eu não queria dar um fake Tipo, funcionou como fake Mas eu não queria dar um fake Beleza, 2x0 Vamos lá Vamos lá debater mó vida Ó, não tá, não tá com lag, mano Isso é bom, isso é bom Isso é bom Isso é muito bom Porque, porque, mano Tipo, o modo que mais fica bravo quando fica lag é 1v1 Certo? Ah, o que tá acontecendo nessa partida, mano? Eu juro que eu não tô... What? Xiii Que gol estranho 3x0 Tô me jogando bem Ahn Porque, por exemplo Se eu tô jogando 2x2 e começa... O ping começa a subir, mano Ainda tem um cara no meu time, tá ligado? Ele pode até salvar Mas 1v1, não Caramba, chate Não tem problema, mano É só... O negócio é treinar, tá ligado? O negócio é ful... Ah, não Eu não queria fazer esse gol Boa, é boa Só me mandar um sorry aqui pra ele Porque eu não queria fazer esse gol Ainda tem uma freadinha, não Kick off pra não fazer O gol Calma, calma Pô Achei que ele ia vir me bater O que ele vai fazer? Vou vir aqui Vamos dar uma pressãozinha Nossa Não, ele voltou Ele voltou, mano Achei que ele já tava lá na minha área Mas eu... Não, o cara bloqueou Você é louco, cachorro Vai ser igual a isso? Meu Deus, mano Foi igual Foi igual direto Que porra é essa, mano? Ó, o cara meteu um full block ali Nice Nossa, foi de longe Preciso melhor não sem como Ah, não tem como Não, mano O negócio é treinar Como eu falei É treinar 1v1 O modo que as pessoas... Não, o cara deu um delay Ih, ferrou Tomei Uh O cara deu um skick Não, não, não Ah, não deu tempo E quase que ele foi Um down nice aqui Porque ele fez um delay Delay kickoff Mais outro Ganha bem de mim 3x2 Vamos concentrar de novo Eu tava meio na mordomia aqui, mas Ó, vou tomar outro Mas tô sentindo Vou tomar outro kickoff Não, não, não Não vamos Outro de gigoff, não Outro de gigoff, não Calma Vamos no domínio Vamos, calma Ih Ah, mano Será que eu errei? Meu Deus Pior flick da minha vida Calma Ele tá sem boost Ele tá sem Vocês tão vendo os gols Que eu perco jogando 1v1 Agora gol Ah, não Ah, não Tá zoando Tá zoando Não, calma aí Calma aí Meu Deus Não é possível Uma coisa Absurdamente O cara tá sem boost Ih, passei Beleza Ó, o cara desistiu GG então GG então, mano Cara, não precisa se preocupar não, mano Esse negócio é só treinar Ele quitou, mas se dava pra ver o rank Não Ó, beleza Pegou um diamante 3 Divisão 2 Eu nem me liguei que isso aqui era o último Agora só que veio o rank É, divisão 2 Eu acho que eu tava divisão 2 Se eu não me engano É, pegou o mesmo rank que a gente tava na temporada passada Porque eu fiquei neutro, né Ganhei 5 e perdi 5 Não sei se o cara tava ranked ou ele vazou sem mostrar antes, né Então Vamos aqui pra próxima Quando carregar eu volto Tá, nele Destine Igo 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 Eu tenho que ganhar essa aqui, mano Eu tenho que ganhar essa aqui Porque essa aqui é dessa Ih, gold kickoff, hein Calma Pula agora e Tum No Até por um momento Achei que ele ia atirar Nice shot tanks, mano Não sei se ele mandou na ironia Mas acho que não Geralmente quem manda na ironia Manda uns 30 Nice shot, né Manda uns 40 Só pra Não dominar aqui Du Ah, não tô errando os flicks Calma, calma Pegar aqui o boost Vamos na calma Gingar aqui Beleza Vamos com calma Com calma Que o tempo O tempo aqui é precioso É, tá Eu fiquei certinho Mas tava muito longe do cara Então Foi fraquinho pra ele Ai Pegar o boost Vem Pode chutar Uh Quase que ele me bateu Ó Pera pra ele me bater Pegar o boost Tu Somente a bicuda Vai tirar pro outro lado Vamos ver a bala Vai ficar aqui em nós Não Não, não, não Tiramos aqui Vamos manter a pressão Vamos manter a pressão Pegar o boost aqui de trás Mas Como é que ele deu esse toque pra cima Eu não sei Eu não sei Ih Nossa, ele chutou Aí vai pegar o boost ali, né Tá, ele pegou o boost Com calma Cliquei, mas sei lá Não sei se era o certo Não tá gingado Não, não deu certo Pelo menos a bola foi direto pro meu gol Vai, dominei errado Eu dominei errado Ah, o que eu fiz? O que eu fiz? Apavorei Apavorei Ih, tomei gol de bloco Sério? Não, não foi Nossa, deu nas duas traves Ih Esquimim Esquimim Até dá pra ter feito o gol talvez Mas vamos com calma Tu Ah, muito fraco Muito fraco Ele rebateu no meio Se eu tivesse ali Eu ia pegar o boost aqui dele Oh, o cara chegou Olha, eu chutei ele sem querer Não sei o que aconteceu com o carro dele Vamos tirar daqui Antes que ele tira de nós E a gente tome um gol, né Aí Tem boost Tá, calma Vou pegar o boostzinho Ah, ele tá vindo Bloquear Ok, ok Nossa, não tem não zero essa partida Tá, tá disputado, mano Tá disputado Foi só o meu gol de kickoff Vamos manter Ah, tô dominando errado, mano Isso me dá muita raiva Quando domina errado Vai Vai errar Erra Não, jamais Hum Ele tá aqui na pressão Acho que ele tá meio sem boost Eu não sei Não, não Ah, vamos voltar antes que Antes que, né Deu uma mierda O cara não sabe o que tá fazendo Mano, eu tô errando muito Muito O domínio Que porra é essa, mano Calma Ah, não Como é que tu ganha essa partida Eu não sei Vai É que eu tô mantendo muita pressão, cara Tô errando domínio O batmóvel é muito Rasteirinho Aí, tiramos Mas não é culpa do batmóvel, não Eu já acostumei um pouco ele Eu que devia acertar Eu ia falar isso agora, mano Exatamente o problema do batmóvel Que eu não acostumei É a parede Que, mal e mal Sai a bola da parede O batmóvel não encosta Tem que pular Esse é o maior problema Que eu tenho com o batmóvel Mas a gente consegue acostumar Eu acostumei mal Tiramos aqui O boost Mano, vamos com calma Vamos com calma Deu um lagzinho Uma de boa Nossa, que flick Que gol Foi contra? Sei lá Foi bonito O cara mandou uns três Eu acho que foi gol contra, mano Acho que deu um travessão E ele chutou pra dentro Não vi direito, mas Foi bonito o flick Acertamos um finalmente O cara errou Kioff e acertou ao mesmo tempo Sei lá Ô louco, mano Ô louco Mas ele tá sem boost, né Sim Não vai dar pra ele fazer o gol Chuta Chuta Não, não Ele errou Nossa Caí na trave Quase que entreguei Vou pegar boost Vamos Ante aqui Dei Nossa Entra Não Nossa Não ia entrar Meu Deus O cara tinha tirado Sorte que eu fui pro bloco Acontece direto isso comigo De bater no travessão E não entra, cara Vamos lá Três a dera Essa aqui Dá pra segurar Pelo menos Três gols em um minuto Não, tomei o fast Tomei o fast Geek off Será que eu vou no boost? Não, eu vou no boost Entrei gol Nossa Salvei Sai bola Quase que entrei gol Eu fiz muita merda agora Fui no boost Eu devia ter ido pra bola Tirar a bola aqui Do sem boost Só pra Pegar o boostzinho aqui do lado Chutou Vamos chutar aqui pro lado Tá, vamos Esperar um pouco Manter um pouquinho o tempo aqui Ai, o que eu fiz? Sai bola Ai, o cara acertou Ai, toquei Ai, eu toquei na bola Gol contra Tá, gol contra Sem querer Mas acontece Três a um Acho que eu não sei nem se eu ia pegar Enfim, mano Três a um Dá pra segurar ainda Vamos lá Só não tomar gol de kickoff agora Vamos perder kickoff Sei lá Não Aí a bola vai direto Isso é tudo que eu não precisava, cara Meu Deus Três a dois Agora ferrou Tenho que segurar Não erro Aqui, ó Aí, mano Só tenho que, ó Vamos pra cima, mano Se for do goleiro Gol Aí, tirou Pegou a boost Pegou a boost aqui também Agora tem um ataquezinho, hein Não Tirei Tirei, tirei, tirei Nossa Calma Ih, dá pra fazer gol Gol, né Diz que foi gol Nice, mano Agora GG Agora GG, mano Eu quase errei a passada lá Antes que ele ficou Eu dei um fake challenge Quase que eu tomei no Rabiola Rabiola, né, mano Porra, foi essa Beleza Finalizando aqui com gol Não, não Finalizamos, não GG, mano O cara deu forfeit, né Mas De buenas GG, Destiny Igul Igul Vamos ver se a gente Pelo menos upa divisão O Pamos, vamos ao Pamos Ele é a Diamante 3 também O Pamos divisãozinho aqui Divisão 3 Em busca do Champion, talvez Não sei, né, mano Eu não sou muito de um V1 Mas eu gosto Eu tava afim de jogar um V1 Ultimamente Fiquei gravar no domingo E não deu muito certo, né Porque deu uns lagzinhos Então ficou chato pra mim E hoje, finalmente aqui Consegui gravar duas partidas Sem lagar E é isso, gurizada Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esqueça de deixar o like Porque me ajuda demais Tá ligado É isso, galera Espero que vocês tenham gostado Do videozinho, mano Se vemos no próximo vídeo Aquele abraço Valeu E eu fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau